A Rádio que toca a sua vida, 95,7, Fade Mundial FM, FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é alguns conhecimentos do budismo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrada com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado isso algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. A erudição é um dos meios de se obter sabedoria. Erudito é quem tem instrução vasta e variada e que revela muito saber. Erudito é a pessoa que tem conhecimento amplo, o qual se pode obter de várias maneiras, como através da busca de bons conhecimentos em outras culturas, através da conversa com quem tem sabedoria a transmitir, através de bons cursos, de boas palestras, ouvindo bons programas de rádio, assistindo bons programas de televisão, assistindo bons vídeos, e principalmente através da leitura de bons livros. Ou seja, torna-se erudito quem consegue guardar muitos conhecimentos. Como diz o antigo ditado, o saber é bom e não ocupa espaço. Na verdade, a busca por conhecimento e sabedoria é essencial para que possamos nos tornar perfeitos, pois, conforme nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, a condição para entrarmos no reino dos céus é que sejamos perfeitos. Para que tu entendas a necessidade de se adquirir sabedoria, vamos usar o exemplo de um homem que vive próximo do polo norte da Terra e que nunca saiu daquela região gelada. Se perguntarmos o que é o mundo para esse habitante do gelo, ele responderá que o mundo é constituído de gelo, focas e ursos. Aquele habitante nunca viu nada diferente disso em toda a sua vida, e por isso, tudo o que ele sabe e conhece são apenas três coisas, gelo, focas e ursos. E então, eu te pergunto, o mundo é constituído apenas de gelo, focas e ursos? Ou seja, cada um tem a sua visão de mundo a partir do conhecimento que acumulou ao longo de sua vida. Tu compreendes agora por que tu precisas buscar conhecimento amplo e sabedoria? Eu gostaria de hoje te sugerir que tu busques aprender e estudar sobre o budismo. O budismo tem conhecimentos semelhantes ao caminho de busca da perfeição ensinado por Jesus Cristo. O budismo se baseia na conduta moral justa e no respeito a todos os seres vivos. Eu vou te apresentar, de maneira muito breve, alguns conhecimentos básicos do budismo, e tu verás como eles são importantíssimos para colaborar em que abandonemos nossos erros e pecados. No budismo, temos as quatro nobres verdades. A primeira nobre verdade afirma que o sofrimento existe. No cristianismo, o apóstolo Paulo reconhece esse sofrimento conforme sua afirmação na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Romanos 8, no versículo 22. A segunda nobre verdade do budismo afirma que a origem do sofrimento é o desejo que conduz a busca pelos prazeres sensoriais. No cristianismo, esta mola que origina o sofrimento é identificada sob o nome de concupiscências carnais, ou seja, o grande desejo por riquezas e por sexo. Há inúmeras menções nos evangelhos a respeito das concupiscências carnais. Veja uma citada pelo apóstolo Pedro, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro 2, no versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A terceira nobre verdade do budismo afirma que o sofrimento pode cessar, bastando para isso que se renuncie e se abandone o desejo, com o que se obterá a libertação desse desejo. No cristianismo, inúmeras passagens dos evangelhos orientam que se abandone o grande desejo por riquezas e por sexo, e que se abandone a cobiça. O cristianismo também afirma que o arrependimento dos pecados cometidos e a firme decisão de não mais pecar, possibilitam a libertação da escravidão ao pecado e a conquista da vida eterna. Veja as palavras do apóstolo Paulo sobre isto, Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Romano 6, nos versículos 9 a 13, Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas, vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem, tampouco, apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas, apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A quarta, a nobre verdade do budismo ensina o caminho para a cessação do sofrimento, que é o nobre caminho óctuplo. Vou te apresentar agora cada um dos oito caminhos nobres do budismo, pois eles são muito importantes para atingirmos a perfeição. O primeiro nobre caminho é o da compreensão correta. Compreender significa perceber o significado de algo. Compreender significa ter entendimento. Devemos utilizar o raciocínio lógico e a inteligência a todo instante para compreendermos com clareza a tudo. Devemos também utilizar a indução, ou seja, fazer inferências ou levantar hipóteses sobre as causas das coisas, bem como devemos utilizar a dedução, ou seja, devemos buscar levantar hipóteses sobre as consequências das coisas. Também, um obstáculo à compreensão correta é a cobiça gerada pelas concupiscências carnais, as quais fazem a pessoa iludir a si mesma e negar as verdades. Negar o que é justo e correto para buscar satisfazer o seu grande desejo por riquezas e por sexo a qualquer preço. Assim, portanto, incitando o indivíduo que se iluda a si mesmo e rejeite a compreensão correta das verdadeiras leis justas que regem a vida. Assim, devemos nos esforçar em ter compreensão correta e verdadeira acerca de tudo. Note também que a compreensão correta provém do bom senso, da sensatez, da ponderação, do equilíbrio, da cautela, da precaução, da prudência e da sabedoria. E a compreensão correta só é possível caso se tenha vontade de ganhar sabedoria. O segundo nobre caminho é o do pensamento correto. Antes de falarmos ou agirmos, temos obrigatoriamente de pensar. E, assim, tendo o pensamento correto, estaremos nos prevenindo de cometer erros ao falar e agir. Pensar corretamente é pensar com lógica e raciocínio corretos. O engenheiro que faz o cálculo correto constrói uma casa sólida e forte. E o pensamento correto também é aquele que busca o que é moralmente correto e justo. Todos temos a nossa consciência, o nosso juízo interior, que nos adverte sobre o que é certo ou errado, sobre o que é justo ou injusto. Assim, devemos ouvir a voz de nossa própria consciência e nos abster de violar os direitos de nossos semelhantes. Assim, com o pensamento correto, devemos ter pensamentos de compaixão, de respeito e de amor para com o nosso próximo. O terceiro nobre caminho é o da fala correta. Tudo o que dissermos terá consequências obrigatórias. Se dissermos coisas boas, colheremos bons frutos. Se dissermos coisas más, colheremos maus frutos. E quem fala coisas vãs perde o tempo de sua vida, pois, como diz o ditado, cada segundo que passa é um milagre que não se repete. Devemos observar as leis morais em tudo o que falarmos. Assim, não se deve mentir para enganar o próximo, a fim de se obter algum tipo de ganho. Não se deve ser estúpido e molestar os semelhantes com palavras ásperas e grosseiras. Não se deve caluniar, etc. Não se deve falar palavras que causem desarmonia no ambiente. Não se deve falar palavras que causem tristeza aos semelhantes. Não se deve falar palavras que causem brigas. Nossas palavras devem sempre trazer harmonia, felicidade e paz onde estivermos. O quarto nobre caminho do budismo é o da ação correta. Quem age corretamente, colhe bons frutos em tudo o que faz. Quem constrói uma casa sólida em local seguro e sólido, obtém uma casa que não cairá. E as leis morais devem ser a base para nossas ações. Assim, não se deve cometer adultério, ou seja, não se deve ter relações sexuais sem se casar. E, uma vez que se case, não se deve trair o cônjuge. Quem não quiser se casar pode ser celibatário, ou seja, pode optar por não praticar o ato sexual. Com o celibato, se obtém profunda paz e enorme sabedoria. No budismo, há monges que fazem o celibato. Jesus Cristo também recomenda o celibato para aqueles que forem capaz de fazê-lo, o afirmando em linguagem figurada no Evangelho de Mateus 19, no versículo 12. A ação correta significa também não fazer nada que viole os direitos do próximo ou que prejudique o semelhante. Assim, a ação correta significa que não se deve furtar. A ação correta significa que não se deve matar. As concupiscências carnais, a inveja e a cobiça são as molas causadoras de ações incorretas. E, assim, deve-se ter domínio sobre si mesmo e abandonar as concupiscências carnais, a inveja e a cobiça. O quinto nobre caminho do budismo é o do meio de vida correto. Devemos ganhar o nosso sustento de forma honesta, sem prejudicar os nossos semelhantes. Assim, devemos ter uma profissão que preste um serviço útil ao nosso próximo e receber em troca o pagamento, o que será, então, o nosso meio de vida correto. Pode-se também comercializar produtos e receber o pagamento pela mercadoria vendida, o que será o meio de vida correto. Ou pode-se ser empregado em uma profissão honesta e justa e receber o salário, o que será, então, o meio de vida correto. Também, não se deve ter condutas moralmente injustas, como a ganância, a avareza, a mesquinharia, etc. Não se deve ser trapaceiro, figarista, trambiqueiro. Porém, deve-se seguir as leis morais e ser um trabalhador honesto e que respeita e beneficia os seus semelhantes. Assim, estude e trabalhe de maneira digna e honesta e tenha um meio de vida correto. O sexto nobre caminho é o do esforço correto. De nada adianta nos esforçarmos em caminhos errados, que não levarão a lugar algum. Por exemplo, quem vive fazendo jejum ou se autoflagelando, acreditando que com isso obterá a salvação, está se esforçando em um caminho errado, pois, como ensina o próprio Buda, o sofrimento do corpo físico não purifica a alma, mas o que purifica a alma é o esforço que se deve fazer a cada dia para se tornar uma pessoa boa e melhor. O que purifica a alma é o coração contrito, o arrependimento dos pecados cometidos e a firme decisão de não mais pecar. O esforço correto é fazer bem ao próximo. Fora da caridade, não existe salvação, e quem pratica a caridade faz o esforço correto para ganhar a vida eterna. O sétimo nobre caminho é o da atenção correta. A atenção correta é aquela que não permite que os desejos carnais obscureçam a nossa visão. A cobiça por riquezas e por sexo tiram a atenção do indivíduo, que abandona a sua imaculidade. E, abandonada a sua pureza e a sua castidade, perde-se a atenção no que é justo e correto. E, então, se fala e se age motivado pelas concupiscências carnais, pela inveja e pela cobiça. Nossa atenção é nossa vida, e não devemos deixar que nada deste mundo físico roube a nossa atenção. Devemos nos manter íntegros e retos, com atenção em sermos justos, em praticarmos o bem e em termos amor pelo nosso próximo. O oitavo nobre caminho é o da concentração correta. A concentração correta é uma ferramenta para se meditar. Quando se olha numa água agitada, nada se consegue enxergar nela. Quando a água está serena e tranquila, se consegue enxergar nela com clareza até o fundo. Assim, devemos serenar as nossas emoções descontroladas. Devemos nos acalmar, devemos tranquilizar a nossa mente e devemos colocar a nossa razão sobre as nossas emoções, para que, com paz, possamos enxergar tudo de forma clara. Concentrar-se também é fazer uma coisa de cada vez. Quando se lava um prato, concentra-se apenas na lavagem daquele prato, afasta-se outros pensamentos, aquieta-se a mente e se obtém a paz, e como resultado da ação, se obtém um prato perfeitamente limpo. Um engenheiro que faz um cálculo deve se concentrar apenas no cálculo, para que não erre nesse cálculo, e assim obtém o valor exato para construir uma casa forte. E, através da concentração correta e da meditação sobre as verdades da vida, se ganhará sabedoria profunda, que não se poderia adquirir pelos meios comuns, e se obterá felicidade e paz indescritíveis. Devemos meditar sobre a justiça, sobre o bem e sobre o amor, para que possamos compreendê-los profundamente. Saúde física, paz de espírito e sabedoria profunda são os resultados da concentração correta e da meditação. Apresentamos de maneira muito breve e muito resumida alguns conceitos básicos do budismo. Se tu buscares conhecê-los e estudá-los por completo, em muito te ajudará a que tu te tornes perfeito e possas ganhar a vida eterna benéfica no reino dos céus. Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 15, no versículo 12, Jesus nos diz O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acaba de ouvir na Vibe Mundial o programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Jesus auf oe, Amém. 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 Amém.